Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo rápido aí Pra quem tá com dificuldade de conseguir colocar aqui a alavanca Ou a manivela, né? Do vidro aqui da porta do Celta É uma pecinha simples, tá vendo? Mas é chato de colocar Aqui tem uma trava, esse campinho aqui Que isso é uma dificuldade de colocar, que eu vou te contar, viu? Procurei vários vídeos no YouTube E nenhum consegui achar alguém ensinando direitinho como é que coloca Fiquei apanhando aqui um tempão Fiquei mexer aqui no vidro do meu carro, caiu Acabei arrancando ela E foi uma dificuldade, tá vendo? Fica toda a porta aqui, o forro dela Pra colocar é pior ainda Ela não encaixa essa travinha aqui Bom, se você tá com essa dificuldade também Tá batendo a cabeça aí Continua até o final que eu vou te mostrar Como é que coloca essa manivela junto com a travinha aqui, beleza? Bom, próximo passo agora Você vai deixar ele assim, tá? Na posição inicial dele aqui, ó Só que não deixe ele aparecendo dentro aqui da furação, tá? Porque senão ele vai pegar na calha ali e não vai travar, tá? Então pra não ficar quebrando a cabeça O que a gente vai fazer? Vai colocar o suportezinho ali, tá? Já aqui na canalitinha dele Vamos pegar aqui o manete E encaixar aqui com calma, tá? Encaixa ele certinho, tá? Você vai tentar fazer o quê? Porque aí você vai pegar com o dedão aqui, com o polegar E apertar Se ele não der um estalo, o que acontece? Você gira ele um pouco pra esquerda Gira um pouco pra direita Pra ele encaixar no lugar dele Se isso não resolver, você vai dar um... Aplica uma força aqui, tá? Tá vendo, ó? No meu caso resolveu, certo? Só apoiar aqui e dar uma porrada Porque esse aqui não vai carinhosamente, não Essas travinhas aqui não vai nada carinhoso É tudo na base da porrada Não tem jeito Certo? Não tem dor de cabeça Não tem muito estresse, tá? Se não der certo aqui Dá uma pancada nele que ele entra, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você também, tá? Deixa o like no canal Se inscreva no canal Deixa o comentário, tá? Um feedback Se você conseguiu também resolver Conseguiu colocar alavanca aí Beleza? Muito obrigado, pessoal E até o próximo vídeo Valeu!